Música Governo selo apoio a Irramba, vítima a inundação, neberrela e a coxa. Coxa na temporária. Secretário de Estado de Proteção Civil Joaquim dos Santos, a Fõem, a audiência pública, a Comissão B e o Parlamento Nacional informa, o Governo selo apoia a Irramba, vítima a inundação, neberrela e evacua a Irramba e a coxa, também tempo ou na comunidade de Sira, a Tubuca Moris Rase. Nunei, o Governante afirma, coxa na dar fato de um temporário, neberrela e relato o fulantolo ou o liudei. Hoje, Joaquim declara, a Proteção Civil pronto apoia a Irramba, vítima a inundação, e a material a construir uma fã. Coxa na temporária, temporária, e temos a aproximação da Sira, para ser na mesma que pronto a fila vai ser na município, que a fila vai ser na família, a Sara que ser lá, vai ser lá, vai ser de uma, e vai fazer o risco, a profissão civil, e vai ser a linha material, para ter apoio a Sira. É o processo de lá, e Sira, não é, vai ser na mesma, e aí, espera que a gente tem que ver o fulantolo, se Sira têm que ser belos, e aí, vai ser na fatia de mim. E aí, o Governante, a comunidade, a gente tem que ser Nicolás, mas sim, se isso não é. O governo, o governo, o governo, o governo civil, é papel, quando acontece um desastre, mas, se for Ha-Ramba, se for Ha-Ramba, para ajudar na Sira. Não é temporário, mas agora é uma coisa, nós temos que fazer o serviço, nós temos que fazer o Bucarásico e a CIRA. A CIRA depende do governo, nós regulamos a lei, nós temos que fazer a união para a ajuda das vítimas. Joaquim dos Santos mostra que a proteção civil se apresenta relatório com a apoio humanitario CIRA e oferece honra durante a acontecimento calamidade e a loronghat fulham abril de Nangene. Agora, nós preparamos o relatório para ajudar os materiais para ajudar os outros países. Para ajudar os orçamentos, nós temos que fazer a URSS, como exemplo, os Estados Unidos americanos, são 100 mil para a URSS, mas os anos não geram a URSS. para o Sanzibir. E oitavo governo, o governo Nemos alerta para a comunidade roto e o território itómak. O comandante, a comunidade, a área risco, a Nessan Mota Ninin, a Tassi Ibun, a Forro Lolo, a tua atenção no preparo para o preveneão, também e a outra previsão se acontece na linha de possibilidade do fevereiro no março de Nangrejongrua, Rua Nurecengrua. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.